O iPhone XS é um dispositivo injustiçado e esquecido pela galera de tecnologia. Pouco se fala sobre esse smartphone atualmente no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês se ainda vale a pena comprar esse smartphone. Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje quero bater um papo com vocês sobre o tal do iPhone XS. O smartphone injustiçado, smartphone esquecido. A galera esqueceu do bichinho, coitadinho dele, né? Pouco se vê falando sobre o iPhone XS, tá pessoal? O iPhone que na minha opinião é um aparelho bacana. É um aparelho que tem vários pontos positivos. Obviamente também tem seus pontos negativos, né? Eu também vou falar sobre isso. E se você estiver pensando em comprar o seu iPhone, seja novo, semi-novo, de vitrine, eu vou deixar aqui na descrição os contatos de uma loja que é parceira do meu canal. Uma loja 100% da minha confiança que é aqui, ó. A Hello iPhone, tá? Quer comprar o seu iPhone sem risco de tomar golpe nem nada desse estilo? Entre em contato com eles. É uma loja que fica aqui em São Paulo e envia pra todo o Brasil. Se você é aquela pessoa que adora tecnologia, gosta de ficar por dentro desse assunto, já desce aqui embaixo e se inscreve, beleza? Aproveita que você tá aqui embaixo. Dá aquele like pra dar uma fortalecida aqui no meu canal, porque aqui a gente tem um vídeo de tecnologia todo santo dia. Bom, pessoal, o iPhone XS foi o aparelho intermediário lançado pela Apple lá no ano de 2018. Ano que nós tivemos aí o lançamento do iPhone XR e tivemos também o lançamento do iPhone XS Max. O iPhone XS naquela época foi o menor iPhone lançado pela Apple, tá? Esse aqui é o menor. Ele é menor que o iPhone XR, por exemplo. Inclusive, a tela também é menor que a tela do iPhone XR. Então nós temos essa questão aqui pra esse aparelho, tá? É um aparelho que é pequeno e que dá uma pegada muito boa. Eu, particularmente, gosto da pegada dele. Se você é aquela pessoa que tem a mãozinha pequenininha, porra, esse aqui vai encaixar muito bem na sua mão, tá? É um aparelho que tem um acabamento bacana. Ele tem aqui materiais premium, tá? Tem aço inox, tem vidro aqui na parte traseira, tá? Uma proteção aí boa contra riscos. E arranha isso na tela e na parte traseira também. Ele conta com a certificação IP68, que dá pra você mergulhar ele até 2 metros de profundidade, mas a Apple não dá garantia, tá? Não esquece disso. A Apple não dá garantia contra isso. Mas, enfim, no design é um aparelho bacana, é um aparelho bonito, tá? Eu, particularmente, gosto do design desse aparelho. Tem tudo que os iPhones mais modernos têm também, tá? Temos aqui alto-falante na parte de baixo. Temos aqui a entrada Lightning. Temos aqui aquela chavezinha pra deixar o aparelho mudo, tá? Mesma coisa que todos os iPhones têm. Daí, quando a gente entra aqui no display desse aparelho, tem um display muito bom, que é um display OLED, tá, pessoal? Um display OLED de 5.8 polegadas. Não é um display grande, é um display pequeno, tá? Eu, particularmente, gosto da qualidade do display desse aparelho, tá? É um display que me agrada bastante. O OLED me agrada bastante, tá? Qualquer aparelho que tenha tecnologia OLED já tem um ponto positivo aqui comigo. Então, sim, é um aparelho que tem um display bacana, porém pequeno, né? É um display que tem um notezinho ali na parte de cima e tal. Aqui na frente dele, nós também temos o leitor facial, que é o Face ID da Apple. Então, se o iPhone seu tá ali abaixado, na hora que você levanta, ele já desbloqueia, tá vendo? Abaixou, bloqueou, levantou, desbloqueou automaticamente. Isso aqui é um ponto bem bacana também, tá? É um ponto complicado agora pra questão da pandemia, mas sim, é um ponto legal. Quando nós vamos aqui pras câmeras do iPhone XS, pessoal, nós temos aqui pra ele conjunto duplo na parte traseira, contando com 12, 12 megapixels. E na parte frontal, nós temos uma câmera de 7 megapixels. André, e aí, o que você acha das câmeras do iPhone? Pessoal, o iPhone XS, ele tem câmeras boas. Eu vou colocar pra vocês aí os resultados. Eu gostei dos resultados aí de câmera diurna desse aparelho, tá? Tá entregando um resultado bacana demais, tanto aí na foto padrão, quanto aí na foto de zoom, tá? Que ele tem nessas câmeras uma câmera padrão e uma câmera de zoom, não tem câmera wide. E também, o modo retrato dele tá muito bom, tá? E fotos de coisas que eu tirei ali também, também ficaram muito boas. Gostei das fotos de uma maneira geral e ambiente bem iluminado. Então, assim, as fotos dele realmente me agradam. Na câmera frontal, é a mesma coisa. Então, são fotos boas, tá? São fotos que você pode postar em qualquer rede social, que a galera vai gostar do resultado, tá? O modo retrato dele e câmera frontal também tá muito bom, tá? No geral, um aparelho que tá entregando fotos boas. O que não é tão bom, nesse caso desse aparelho, são as fotos em ambiente com pouca iluminação. Em ambiente com pouca iluminação, ele já não conseguiu entregar um resultado tão bacana, porque ele não tem modo noturno nas lentes, ele não tem modo noturno em nenhuma das lentes. Então, pra você que quer um aparelho pra tirar fotos durante o dia, e pra fazer stories aí durante o dia, é um aparelho muito bom. É um aparelho realmente que entrega câmeras ótimas. Mas, pra você que quer tirar fotos em ambientes com pouca iluminação, talvez não seja o melhor aí que você vai encontrar. Talvez seja melhor você procurar um iPhone 11. Aí sim, você vai ter câmeras noturnas melhores, beleza? Sobre o hardware aqui do bichinho, nós temos pra ele o A12 Bionic, que é um processador da própria Apple. Processadorzinho bacana, né? Rola aí, roda bacana aí, a maioria das redes sociais, ou todas as redes sociais, ele vai rodar tranquilamente, tá? E roda os games aí tranquilamente também. Eu vou abrir aqui o Asphalt 9, só pra vocês verem como que ele roda esse jogo. Pera aí. Duas horas depois... Iniciando aqui o Asphalt 9. Lembrando que eu tô rodando aqui, pessoal, tô com a bateria baixa, tá? Se ele der algum engasgo, é por conta da bateria baixa. Mas já vê aqui que o aparelho roda muito bem, cara. Olha isso. Olha a quantidade de artefatos gráficos na tela, ó. Bate, quebra e ele nem sente, cara. Aqui você vê que o Asphalt 9 tá rodando no máximo. Tem um smartphone lançado lá em 2018, tá? Lembrando que ele conta com 4 GB de memória RAM, tá? Tem 4 GB de memória RAM. E tem até 256 de armazenamento. Até 256 GB de armazenamento. Que é armazenamento pra caramba. Além disso, o iPhone XS conta com o E-SIM, tá? Dá pra você utilizar um chip físico e um chip eletrônico. Você viu? Deu uma travadinha ainda por causa da bateria. Chegou em 10% e mesmo assim o aparelho tá rodando bem aqui o Asphalt 9, tá, pessoal? Mesmo com a bateria em 10%, ele tá rodando bem. Bateria que é um ponto que eu vou falar pra vocês mais pra frente, que não é um ponto positivo aqui desse aparelho, tá? Inclusive é um ponto negativo dele, beleza? Mas em termos de hardware, é um dispositivo que tá mandando muito bem ainda. Até hoje, ele ainda tá conseguindo arrebentar em termos de desempenho. Em desempenho, ele tá mandando muito bem, pessoal. Então é um aparelho que em termos de hardware vai rodar tudo que você quiser, tudo que você imaginar, tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Quando a gente vai aqui pro software dele, nós temos pra ele, obviamente, o iOS 14, que nesse momento tá no 14.7. Ele vai receber o iOS 15, esse ano ainda, tá? E deve receber mais quatro grandes atualizações. Então ele vai chegar aí pelo menos até o iOS 19, iOS 18 ou 19 com certeza. Então em termos de sistema operacional, tá atualizado e vai se manter atualizado por muito tempo. E entrando aqui no ponto que eu falei pra vocês que é um ponto negativo, que é a bateria desse dispositivo. Esse dispositivo tem uma bateria de 2.658 mAh, o que é muito pouco, tá, pessoal? É uma bateria pífia, eu diria, uma bateria bem fraquinha, que você descarrega ele, eu descarrego, por volta das três horas da tarde. Três horas da tarde, já descarreguei ele. Se você for uma pessoa que tem um uso mais leve, talvez você consiga chegar aí até às cinco, seis horas da tarde, se o seu uso for leve. Mas em uso padrão aqui de redes sociais e tals, é um aparelho que não consegue te entregar uma bateria de um dia não, tá? Chega aí perto do final do dia, ou melhor, no meio da tarde, ele já descarregou aí a bateria do smartphone, tá? Ele conta com carregamento por indução eletromagnética lento de 7 watts, então carregamento de 18 watts via cabo, tá? Então na minha opinião, o principal ponto negativo dele é a bateria. André, mas você acha que vale a pena comprar o iPhone XS? Pessoal, é um aparelho que tem vários pontos positivos. O iPhone XS tem um design bacana, bem bonitinho, tem proteção contra água e poeira, tem um display muito bom, que é um display OLED de 5.8 polegadas. As câmeras dele são boas, não são as melhores câmeras do mundo, mas são boas. Tem um desempenho bacana, tem o eSIM para você utilizar dois chips, mas o único ponto negativo dele, na minha opinião, é a bateria. Então sim, na minha opinião, vale a pena você comprar o iPhone XS sim, tá? Quer comprar um aparelho, quer gastar menos um iPhone? Vai no iPhone XS que você não vai se arrepender. Se você estiver pensando em comprar o seu, vai ter aqui na descrição os contatos da HelloiPhone, que é a loja Apple, super parceira do meu canal, beleza? Os contatos vão estar na descrição. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo um pouquinho mais rápido, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho